Quando eu comecei eu não tinha uma pessoa que eu podia me espelhar e hoje em dia é uma menina que começa a andar de skate consegue ver aonde eu cheguei tudo que eu conquistei eu acho que isso traz mais expectativas para elas não desistirem e quando eu tava na adolescência que eu comecei a perceber que eu não precisava me vestir igual os meninos para andar de skate que eu poderia ser uma menina comum uma menina feminina e andar de skate também quando eu comecei a andar de skate eu tive a necessidade de ter uma mulher que para eu me espelhar então eu sempre pensei e se um dia é uma menina quiser andar de skate quiser ser feminina ela ia ter alguém para ela poder se espelhar como foi naquele início assim como o mundo do skate te acolheu naquele momento e como você entendeu o mundo do skate naquela época era tudo muito difícil né hoje em dia a gente tem muitos eventos a gente tem muito suporte naquela época a gente não tinha e o motivo que eu fui para os Estados Unidos e fiquei lá é porque no Brasil não tinha eventos bons no Brasil não tinha patrocinadores eu cheguei a achar um momento que eu ia ter que voltar para o Brasil ia ter que estudar porque o skate não era tão fácil mas eu era tão apaixonada por skate eu queria tanto me tornar uma profissional e continuar andando de skate que isso superou qualquer dificuldade então eu segui em frente e eu só pensava em andar de skate eu nunca imaginei que um dia eu iria ter patrocínios eu nunca imaginei que eu iria poder viver do skate morar fora eu só tava andando mesmo de skate pelo amor pela paixão que eu tinha muita gente começa a andar de skate porque sabe que skate dá dinheiro sabe que pode ser famoso antigamente não tinha nada disso foi pela pura paixão pelo esporte seus pais foram contigo eles te ajudaram financeiramente eles tinham condição de te ajudar financeiramente como que foi esse começo no começo antes de eu ser convidada para a XEMS meu pai era super contra aí depois de um tempo meu pai começou a me apoiar e ele foi o meu maior suporte para poder ir para os Estados Unidos porque eu tinha um patrocinador no Brasil que ele não quis ajudar a gente ele falou que eu era muito nova que não era o momento então meu pai fez de tudo para poder me levar ele foi comigo me ajudou financeiramente colar comigo duas semanas e aí ele voltou para o Brasil e eu fiquei por lá competindo por mais seis meses quem era referência para você tinha que inspirasse naquele momento não tinha muitos brasileiros assim que eu conhecia principalmente feminino que tava competindo mas tinha os americanos que foram as pessoas que me inspiraram que na época era elice steamer que foi uma das primeiras a conquistar muita coisa no skate e eu me espelhava muito no bob e no sandro quando assistia eles pela tv mas assim no skate feminino eu não tinha muita inspiração dá para falar que você é precursora do skate feminino de alto nível no Brasil você se sente nesse papel eu me sinto por pelo motivo de quando de quando eu comecei eu não tinha uma pessoa que eu podia me espelhar e hoje em dia é uma menina que começa a andar de skate consegue ver aonde eu cheguei tudo que eu conquistei isso traz mais expectativas para elas não desistirem e ver que eu consegui então qualquer um pode conseguir também existia preconceito que existe ainda mais um preconceito ainda maior né estava fazendo um negócio que em tese não era para ser a sua praia o que foi o mais difícil desses primeiros anos nos Estados Unidos mais difícil foi ficar longe da família né eu tinha apenas 14 anos eu não sabia eu não sabia nada eu tava aprendendo começando a aprender as coisas e ter que ficar sozinha em outro país que você não fala língua que você não conhece a cultura que você conhece só duas pessoas foi bem difícil mas como eu disse antes eu era tão vidrada no skate tão apaixonada que nada disso estava importando o que estava importando é que eu estava andando de skate que eu estava realizando meu sonho você teve primeiro primeiro após de um ex-games em 2010 naquele momento você já ganhava dinheiro já era um negócio já tinha derrubado a ideia de que estar nos Estados Unidos tentar viver de skate era uma aventura já estava claro que que era um plano eu já tinha alguns patrocinadores naquela época eu já estava vivendo de skate 2007 foi o meu primeiro ano nos Estados Unidos 2008 foi o segundo 2008 antes de voltar eu só voltei para os Estados Unidos porque meu pai exigiu um contrato do meu patrocinador e um visto de trabalho para poder voltar então desde 2008 eu já estava com um salário me bancando claro que era um salário super baixo nem se compara com hoje em dia eu não sabia o que os patrocinadores pagam mas naquela época me ajudou muito a ficar nos Estados Unidos e toda premiação de campeonato que eu ganhava eu usava para me bancar nos Estados Unidos e essas premiações até então eram baixas? eram baixas não era que nem hoje em dia e naquele momento existia o skate feminino era muito menos né você foi uma das vitoriosas nesse processo em que o skate feminino cresceu de importância para ter se não o mesmo nível dos homens muito perto qual foi o seu papel você acha para que o skate feminino crescesse como representatividade? o que eu sempre quis mostrar desde pequena é que para você ser uma skatista considerada uma skatista de alto nível você não precisa se vestir como homem você pode ser uma menina feminina se vestir como mulher você pode fazer outras coisas fora do skate como treinos de academia e postar porque antigamente o skate era muito contra quem ia para a academia, quem postava então eu sempre quis mostrar que você pode ter uma vida normal você pode ter uma menina normal, uma menina bonita que se arruma e você pode ser boa no skate também você falou sempre, mas foi sempre mesmo assim? aos 14 anos você já era mais feminina do que o mundo do skate? acho que toda menina quando começa a andar de skate começa a andar de skate que nem um menino né usando calça larga, usando boné então quando eu comecei a andar de skate eu me vestia como um menino porque eu não tinha referência nenhuma então foi coisa que eu fui adaptando sozinha, fui aprendendo e aí chegou um momento, eu não lembro exatamente com quantos anos mas eu acho que uns 16, 17, quando eu estava na adolescência que eu comecei a perceber que eu não precisava me vestir igual aos meninos para andar de skate, que eu poderia ser uma menina comum uma menina feminina e andar de skate também o esporte de forma geral ele aceita poucas peças de roupa que peças você foi incluindo no seu vestuário que foram deixando claro que você queria se portar como uma menina na competição? maquiagem com certeza foi uma das primeiras coisas que eu mudei e eu fui adaptando as roupas que eu usava para malhar na academia eu fui adaptando para o skate, com uma calça legging eu fui uma das primeiras meninas a usar calça legging no skate porque até então todo mundo usava jeans blusinha mais apertadinha, mais delicada, calça legging nada fugindo também muito do padrão do skate mas eu sempre escolhi as roupas mais coladas no corpo coisa que o skate no começo eu fui muito o primeiro X Games que eu apareci de calça legging eu lembro até hoje que as meninas me criticavam falando que estava marcando muito o meu corpo que calça legging não é adequada para o skate que eu ia cair, ia rasgar eu ia passar vergonha então eu tive muita crítica porém eu sou uma pessoa que eu não levo muito a sério as críticas eu não me importo eu sei que sempre vai ter alguém para criticar alguma coisa por mais que você esteja fazendo algo bom então eu sempre ignorei as críticas e segui o que eu queria fazer seguir a minha cabeça e o mais importante é que eu estava confortável andando de skate daquele jeito então eu só continuei. Por que que você sentiu a necessidade de se colocar como uma mulher e não como uma cópia do homem? porque quando eu comecei a andar de skate eu tive a necessidade de ter uma mulher para eu me espelhar então eu sempre pensei se um dia uma menina quiser andar de skate quiser ser feminina ela ia ter alguém para ela poder se espelhar e ser feminina ser uma menina bonita e andar bem de skate então eu quero ser quem eu não tive quando a gente trata meninas como meninos a gente vê como um brother quando a gente vê como uma menina a gente vê como uma talvez uma futura parceira também foi uma forma de se colocar eu acho que muito mais de ser um modelo e se posicionar e do que pensando por esse lado que você falou de um parceiro sexual as pessoas me vê como um símbolo sexual que teve uma época até que as pessoas falavam que eu era um símbolo sexual sexual no skate porque eu sempre eu fiz aquela matéria da ESPN que da Borisu que eu tava totalmente pelada porém as pessoas que falaram isso são brasileiros que não conhecem o conceito da revista eu sempre tive amizade com homens a maioria dos meus amigos são homens e eu sempre tive muito respeito nas pistas de skate por mais que eu chegava de calça leg apertada chegava maquiada eu nunca 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 tive algum desrespeito na pista de skate então acho que se você sabe se impor se você sabe o respeito que você merece eu acho que não tem problema nenhum a gente imprensa brasileira usou muito não só contigo mas com muita gente musa te incomodava ser musa não eu achava legal eu achava até um apelido bonitinho nunca me importei eu tenho gente que me chama de musa até hoje assim eu sou muito tranquila pra ser bem sincera vai ser muito difícil escutar alguma coisa que me deixe chateada até quando saiu essas matérias matérias não foram pessoas aliás falando que eu tava virando um símbolo sexual do skate eu mais que ninguém sabia o que eu tava fazendo eu que decidi tudo na minha carreira nunca tive ninguém que decidiu as coisas por mim então eu tava bem a par bem ciente de tudo que tava acontecendo então eu nunca me importei com isso os jogos olímpicos eles chegaram no momento em que você tava andando muito bem dentro desse processo olímpico surgiram skatistas outras skatistas andando em nível altíssimo assim quanto que o skate como esporte olímpico fez o sarrafo aumentar quanto o skate cobrou que você andasse melhor esses últimos dois anos a gente conheceu muitas pessoas novas pessoas que a gente nunca tinha visto antes parece que de repente anunciaram as olimpíadas e de repente vieram atletas que a gente nunca tinha visto e andando super bem mas eu acho que isso é evolução do esporte o skate é um esporte que evolui muito coisas de alguns meses eles já evoluem isso é bom pra todo mundo pra mim pra todo mundo porque faz o esporte crescer e faz a gente se puxar mais antigamente eu só andava eu competia sozinha né eu era a única brasileira competindo com as americanas hoje em dia a gente tem um time brasileiro muito forte que é o mais forte do mundo entre as cinco melhores do ranking três são brasileiras o Brasil tá muito bem representado e o Brasil tem grandes chances de ter medalhas no skate feminino nas olimpíadas como que você se desafia? uma manobra X num corrimão se você fizer bem você ganha oito pontos aquilo lá servia pra você ganhar uma prova chega a gente nova que faz uma manobra que vale nove você não é mais uma adolescente você já se desafiou, já testou, já sabe qual é o seu limite como aumentar o seu limite? aprendendo manobras novas porém não é tão fácil quando você tem 15, 16 anos você aprende manobra todo dia hoje em dia a gente chegou num nível que já é muito difícil aprender manobras novas o que a gente faz é mudar os obstáculos fazer manobras, as manobras que a gente já sabe, obstáculos diferentes e às vezes adaptar, trocar, botar alguma coisinha a mais na manobra na mesma manobra, só que adicionar algo a mais nela e aí vai, tentar ao invés de fazer uma linha com só três manobras fáceis e três manobras difíceis colocar cinco manobras difíceis o surgimento da Raissa nesse processo ela é sua amiga mas é sua concorrente ela é uma ameaça pra uma medalha de ouro olímpica sua todas ali podem ser, acho que as cinco ou seis primeiras do ranking são uma ameaça pra mim pra mim, pra qualquer uma na hora que a gente está dentro da pista é cada um por si, Deus por todas fora da pista a gente não tem rivalidade, todo mundo é amiga pra mim acho que foi muito bom ter esse suporte brasileiro que eu estou tendo agora de ter Pamela, Raissa, que está sempre comigo nas finais acho que antes eu carregava tudo muito sozinha então ter as meninas ali comigo isso ajuda muito, querendo ou não, é uma força que uma dá pra outra é claro que quando a gente não ganha a gente fica chateado mas faz parte do skate, você nunca vai só ganhar e eu estou acostumada a perder, comecei no skate perdendo então perder pra mim não é nenhuma novidade então a gente está acostumado e a gente aprende com nossos erros e isso é bom que vai puxando cada vez mais o nível de skate você postou fotos recentemente com a Sky Brown, que também é uma criança você trata elas como iguais, mas elas não deixam de ser crianças você é uma modelo pra elas, só que você tem um cabelo colorido que em tese elas não podem ter porque elas são crianças vocês estão em um ambiente diferente, você tem idade pra ser mãe delas como tratá-las como igual e ao mesmo tempo como crianças? dentro da pista a gente trata todo mundo igual acho que todo mundo ali é skatista, todo mundo merece o seu respeito fora da pista a gente é tudo amiga, é como se fosse, como você disse, é como se fosse minhas filhas eu fico até zoando que a Sky é minha cria porque ela tenta ser igual eu, ela quer ser igual eu e ela fala, ela não tem vergonha de falar e ela chega em mim, ela fala, eu amo muito tudo que você faz, eu quero ser igual a você é muito gratificante eu poder estar perto de meninas que estão chegando agora e estão chegando com tudo e que amanhã depois vão estar igual eu ou até melhor é muito legal poder estar convivendo com elas eu não tive isso quando eu comecei a andar de skate então eu tento dar o máximo de atenção possível e eu tento me imaginar quando eu era pequenininha quando eu tinha 10, 11 anos e eu só tinha os moleque da rua pra andar de skate não tinha uma pessoa que eu pudesse me inspirar como que é a responsa de ser uma modelo pra elas? porque se você errar, você também tá dando exemplo negativo pra elas eu sempre tomo muito cuidado em tudo que eu faço pra não decepcionar as pessoas que se espelham em mim eu me cobro muito em tudo eu me preocupo muito em mostrar a pessoa que eu sou de verdade eu não escondo nada e eu não quero errar nunca então eu sempre tomo muito cuidado com isso é uma responsabilidade, assim, às vezes não é fácil a gente tem que ficar esperto com tudo que acontece em volta da gente porque às vezes até algo que não foi você que fez mas tem alguém perto de você que fez pode refletir em você se você pudesse dar uma dica pra elas se elas quiserem copiar a sua carreira o que você falaria pra elas não fazerem o que você fez? pra ser sincera, não teve nada que eu fiz assim na minha carreira que eu me arrependi acho que tudo que eu fiz, eu fiz porque eu queria muito não tem nada que eu falaria pra não fazer eu pelo menos tudo que eu fiz eu gostei muito você já pensa em não competir mais? você pode continuar com o seu lifestyle você pode continuar ganhando dinheiro sem competir pensa em competir até um determinado momento? você quer competir pra sempre? às vezes competir, principalmente no ano passado que a gente teve muitas competições, tive algumas lesões teve um momento do ano passado que eu tava super irritada com competição e aí eu fiquei um tempo afastada porque eu quebrei o pé e nesse tempo afastada foi um tempo que eu me reconectei com a minha família que eu me reconectei comigo mesmo e foi onde eu percebi que eu amo competir eu pensava até em talvez ah, depois das Olimpíadas eu acho que eu vou competir menos não parar, mas eu competir menos e agora que eu fiquei esse tempo todo sem competir eu não vejo a hora de voltar a competir eu amo competir, é o que eu faço desde os meus 11 anos de idade então eu não tenho vontade de parar tão cedo é claro que vai chegar um momento que eu vou ter que parar mas eu acho que eu ainda tenho bastante tempo acho que uns 35 anos eu penso em parar em competir que aí eu posso ser mãe, ter filhos mas acho que até uns 35 anos eu quero competir mas não. Tchau! 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 Tchau, tchau.